Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia nesta sexta-feira. E é com grande alegria que queremos nos aproximar da palavra para que Jesus nos ensine, para que Jesus nos aponte o caminho e para que Jesus diga, hoje esta é a sua missão. Minha saudação a você que acompanha de tantos e tão diferentes lugares, através do Facebook, YouTube, WhatsApp, você que se inscreve no meu canal também do YouTube, Marcelo Sou Carmelo. Não esqueça de sinalizar naquela sinetinha para que você possa receber uma notificação toda vez que eu publicar um novo vídeo e assim você possa acompanhar com muito carinho e assim possamos rezar juntos. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 ao 16. O texto diz assim, Estendendo a mão, Jesus tocou nele e disse, Cada vez mais sua fama se espalhava, E as multidões a corriam para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças, Ele, porém, se retirava para lugares desertos, onde se entregava a oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje nos ensina sobre a cura deste leproso. A lepra era considerada uma doença maligna e até mesmo quem contraia essa doença era tido como castigado por Deus. Castigado porque tinha cometido alguns pecados, ou se não fosse ele, alguns dos seus familiares tinham pecado. Por isso, a doença era tida sempre como algo muito negativo. Lembrando um pouquinho daquilo que nós lemos sempre no Antigo Testamento. A doença era sempre para uma retratação, para que as pessoas pudessem cair em si, para evitar o pecado. Então, Jesus veio para desconstruir esse pensamento. E agora, Jesus nos ensina algo novo, que estando com ele, nós podemos estar sempre limpos, sempre puros. Nós podemos viver uma vida nova e diferente. O que significa esta lepra? A lepra é sempre este afastamento de Deus e afastamento da comunidade. Nós, muitas vezes, podemos estar com as pessoas, mas com um coração doente, coração leproso, um coração que contagia os outros de uma forma negativa e não positiva. Então, nós precisamos desta purificação, desta limpeza do nosso coração, para que ele possa contagiar, mas contagiar com coisas boas. Não com coisas ruins, não com fofocas, não com mentiras, mas com coisas que possam levar as pessoas para a junto de Deus e para aproximar as pessoas umas às outras. Quem sabe, se você quiser, aí no comentário deste vídeo, coloque um pouquinho o que você precisa curar na sua vida. Qual o tipo de cura que você precisa? Se tem alguma doença física, uma doença espiritual, uma dificuldade para se aproximar de Deus, não tenha vergonha de expressar o seu sentimento, porque é a partir da expressão de um sentimento que nós conseguimos a cura. É isso que nós aprendemos com esse leproso no Evangelho de hoje. Jesus, que estava ali naquela cidade e, de repente, aparece um homem coberto de lepra. E esse se dirige a Jesus com o rosto em terra, essa humildade, dizendo, Senhor, eu não sou digno nem sequer de levantar os meus olhos para Ti, mas eu te digo, Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Veja que há um reconhecimento. Não adianta nós nos colocar diante de Jesus com a soberba, com a autossuficiência. Ah, eu sou o fulano de tal e quero que Jesus me escute. Não, eu preciso me colocar de uma forma humilde e dizer para Jesus, Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus, vendo que dentro daquele coração havia muita verdade, muita fé, diz, eu quero, sejas purificado. E no mesmo instante a lepra desapareceu. É o milagre da cura. É isso que Jesus quer fazer também hoje na sua vida. Tirar toda a lepra, tirar toda a indiferença, tirar tudo isso que separa, que te afasta dos outros e de Deus, para que você possa voltar à vida normal. Voltar à vida de comunidade. Vemos que o caminho que nos afasta de Deus é o caminho que também nós devemos percorrer para nos aproximar dele. Não é uma forma mágica. Ah, agora todos vão me acolher da minha comunidade de volta, embora eu tenha feito tantas e tantas coisas. Não. Se você fez coisas erradas, as pessoas ainda vão ter um pouco de resistência para acolher você lá no meio delas. Assim também dentro da sua casa. Melhor seria se a gente não tivesse erros, porque as pessoas sempre manteriam o nível de confiança. Mas, se cometemos algo errado, vamos construindo a nossa vida, vamos construindo de novo o nosso espaço, adquirindo o nosso espaço, para que as pessoas possam voltar a confiar em nós. Por isso a missão de Jesus. Vai e te apresenta ao sacerdote, porque isso servirá como testemunho para eles. Nós precisamos crer. Nós precisamos evangelizar, inclusive, dentro das nossas igrejas. Porque muitos estão ali, podemos dizer, só de corpo presente, precisam abrir ainda o pensamento para Jesus e deixar que Jesus transforme as suas vidas. Assim como o Papa há poucos dias nos ensinava. Nós não podemos participar da igreja todos os dias, das missas, das celebrações, e sair e falar mal dos outros, fazer fofocas. E ainda o Papa dizia uma coisa muito dura. É melhor, então, que não fosse até a igreja e que fosse ateu. É uma palavra muito dura, mas nós precisamos, às vezes, dessas palavras um pouco mais duras para despertar para a nossa caminhada de fé. Não basta estar. Nós precisamos ser cristãos e viver como cristãos. Que você possa viver, de fato, esse dia buscando a transformação na sua vida pessoal para que isto sirva também de testemunho para outros. Sem, quem sabe, dizer palavras. Mas, através do nosso jeito de ser e viver, muitas pessoas também vão seguir a Jesus Cristo. Procure evangelizar sempre, porque evangelizar é preciso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.